Música 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 Oi gente aqui é o canal Units Noz Seguridade de Ação, Oi Sinal de Papel para o primeiro Vídeo de My Hero Academia O Poco no Hero Academia, é só me como quiser Dá o seu like E vamos para o vídeo agora Bom, vamos começar com o Dego, primeiro com os acessórios Os acessórios deles são essa cabeça Extra, aqui do lado De uma da outra, as duas cabeças que vem com Midoia, os acessórios deles São essas duas nuvens que são emovias Aqui ele com o baixo todo detonado E aqui o baixo com ele usando One for all É justamente para isso que vem essa cabeça Para dar todo esse efeito aqui Tem uns comentários que vocês gostaram Agora vamos para o Chaco A minha plana em favor E Ita da série Adoro, ela é muito fofa Aqui mais super Aperta o rosto dela Aqui é a de frente Aqui é a de costas Agora vamos para o Paco Go O acessórios deles são essas duas ganadas Que ficam aqui no pulso dele Para tear, tem que empurrar para dentro Zerar um pouco para o lado E depois puxar É bem simples Ela se encaixa Por causa que tem um pininho aqui dentro Que se encaixa aqui Como podem ver aqui Olha Graças a isso não sai De jeito nenhum Isso aqui Isso aqui ente e puxe Aqui mais de pé Aperta o rosto dele De frente De costas Elas vão nos prestar em favor De muitos Do Todoroki Como podem ver para ele Eu fiz um acessórios de fogo Para a mão dele Desculpe Que não tenha ficado muito bom E também fiz uma base De zelo Com pintura metálica azul Como podem ver Graças a base Ele encaixa Encaixa perfeitamente nele Ele consegue ficar em pé Sem um pingo de dificuldade Aqui mais de perto O rosto dele Aqui mais alguns detalhes De frente De costas Agora vamos Para o All Might Me desculpem Caso a iluminação Do Rogério Não tenha ficado muito boa Eu não sou a primeira pessoa Do mundo Fazendo iluminação Pesada assim Veja os comentários Se eu me saí bem Aqui mais de perto Os detalhes Da roupa Do All Might Agora aqui um compartilho De tamanho Para quem tem curiosidade Como podem ver Aqui a escala Do All Might Ele está basicamente Do mesmo tamanho Do boneco do Hulk Ou seja Do tamanho dele Ele tem mais ou menos Entre 9 e 10 polegadas Agora até o topo Do cabelo Ele tem Entre 12 Ele tem 12 polegadas E agora aqui o Mu Representando tamanho normal Ou seja Entre 7 e 8 polegadas E aqui o Deco Representando o tamanho Dos adolescentes Entre 9 polegadas Certinho Até o topo do cabelo Daria mais ou menos Umas 7 polegadas Bom É só isso por hoje Dá like Se inscreve no canal Espero que tenham gostado Vê esses outros vídeos Que temos aqui no canal Como Dragon Ball Z Como Dragon Ball Z Nanato Inclusive vai ganhar vídeos novos Cavaleiros do Jodíaco E entre muitas outras coisas Como Sailor Moon Por exemplo Bom É só isso Espero que tenham gostado E fui